Agora a gente tem informações ao vivo porque na tarde de hoje a Prefeitura de Teresina reinaugurou a Praça da Telemar. Aquela praça que fica ali no bairro Mocambinho, na zona norte da capital. Quem esteve por lá acompanhando essa reinauguração foi o nosso repórter Júnior Medeiros, que participa agora ao vivo pra falar um pouco sobre o que ele viu por lá. Quem falou também. Júnior Medeiros, o prefeito Doutor Pessoa esteve presente. Quero saber essas informações de você agora. Boa noite. Olá Beatriz, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Olha só, o prefeito de Teresina esteve lá sim, pois é Bia, com investimento de mais de 700 mil reais. Houve aí essa revitalização ali da Praça do Mocambinho, Praça da Telemar, antiga Praça Jornalista Paulo de Tasso, que foi totalmente revitalizada aí, trazendo bem-estar pra aqueles moradores ali da região. Nós estivemos lá mais cedo, a nossa equipe, eu e o cinegrafista Márcio Corrêa, onde nós estivemos aí mostrando um pouco dessa revitalização dessa praça ali do bairro Mocambinho. E nós conversamos também com o superintendente da Saad Norte, o Elton Bandeira, que trouxe aí informações sobre a revitalização dessa praça, pra trazer aí bem-estar aí pros moradores ali da região. Vamos conferir o que ele disse. Hoje a gente tem a felicidade de estar entregando 10 quiosques, playground, melhoria no palco, banheiros aqui na Praça do Mocambinho, Praça da Telemar. Essa obra custou ao corpo da prefeitura mais de 340 mil reais, é uma obra já esperada pela comunidade. A gente está tentando padronizar as praças, colocando quioscas ao invés de trenes, pra dar mais espaço pras pessoas, pra aproveitarem a praça, tentar despoluir visualmente a praça. Então é uma obra do Tô Pessoa, da Prefeitura de Terezina, onde a gente busca melhorar as praças. E vão ter mais reformas em praças, mais manutenção em praças. Esse é um compromisso da Saad Norte, compromisso do prefeito Tô Pessoa, compromisso da gestão com a cidade. Pois é, Beatriz, como eu falei no início, o prefeito de Terezina, Doutor Pessoa, esteve lá na praça, fazendo a entrega de quiosque para os permissionários lá da região, gerando até emprego para os moradores ali do bairro, do bairro Mocambinho. Nós conversamos também com o prefeito de Terezina, Doutor Pessoa. Vamos conferir. Aqui estava desconectada da realidade, ou seja, era quase uma pocilga. Mas nós, você está vendo aqui a beleza, sem cobrar um centavo dos permissionários, dos bosques, e dando espaço para a comunidade, para as comunidades todas aqui, usufruir dessa beleza de praça. Mas beleza e grandiosa é lá, Escolando Mocambinho. Uma obra de mais de 6 milhões. Deixar lá mais de um quarteirão, ou um quarteirão e meio, nós vamos entregar no adversário de Terezina, em agosto, que lá é obra grandiosa. Mas aqui você está vendo, nem um centavo, dando dignidade a quem trabalha, dando esporte e lazer para as pessoas que vivem aqui, perto dessa região. Prefeito, e com a entrega desses quiosques, nós também temos aí, também mais geração de emprego aqui para a região. Sem dúvida, muito bem, jornalista, perguntar. Isso mesmo, nós vamos fazer no centro. Aguarde mais um pouquinho, porque você vai ver na Praça Costa e Silva, na Praça Saraiva, e em outra ali, de frente a Deodoro da Fonseca, ali do ex-presidente da República. Tudo isso e mais alguma coisa, nós vamos trabalhar também nas grandes regiões, no Mucambino, para morar na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Oeste, também com esse sentido de dar promoção com qualidade para as pessoas também ser cidadão, cidadã. Hoje eu vi na televisão uns engomadinhos lá dizendo, é, nós queremos aqui, vamos ajudar, vamos se unir para fazer revitalização do centro. É o que não tem o que fazer. e a televisão absorveu que é um dever da televisão ouvir quem faz, mas ouvir quem não faz. É o que eu vi hoje na televisão uns engomadinhos lá do centro da cidade dizendo, quando a gente chegar aqui, vamos revitalizar o quê? Só se for a mente daqueles que falaram hoje na televisão. Pois é, Beatriz, como eu falei aí no início, foram investidos mais de 700 mil reais na revitalização dessa praça e aí com a construção também de quiosques aí, gerando mais emprego para a população ali daquela região. Nós conversamos aí com o superintendente da SAA de Norte, o Elton Bandeira, também com o prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Beatriz, eu volto contigo aí no estúdio. É isso, Júnior. Obrigada por essas informações. Vimos algumas imagens que você capturou logo mais cedinho com o nosso cinegrafista. Então, parte da população estava lá prestigiando, acho que curiosa, empolgada também. É uma questão de empreendedorismo, de lazer e de cultura, porque é um espaço que é utilizado por todos, não só de quem está no bairro ali, mas também nos bairros que ficam aos arredores do Mocambi. Então, você viu a fala, ouviu a fala do prefeito doutor Pessoa, que inclusive fez uma crítica também a outros políticos de oposição. Acredito que os nossos colegas da bancada Piauí amanhã devem render e analisar um pouco essa fala de doutor Pessoa. Mocambi.